Poderoso Espírito de Deus, aleluia, aleluia, aleluia Eu creio no poder do teu sangue, meu Pai Eu creio na tua misericórdia, aleluia Reclama, Reclama, Reclama Poderoso Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia Ai quem manda a fúndia do diabo Jesus, ai quem manda o meu Pai Ai quem manda as forças do maligno meu Pai Reclama, 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 Reclama Poderoso Espírito de Deus, eu creio, eu creio, eu creio, Pai Eu creio no teu grande amor, na tua misericórdia Eu creio, Jesus, ai derramando essa graça, meu Pai Ai derramando esse poder no teu Espírito Ai derramando, Jesus, ai derramando, meu Pai Ai derramando essa graça maravilhosa, meu Deus Repreenda esses demônios, Jesus, repreenda, Pai Toda fúndia do diabo Jesus, querido Queima, 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 meu Pai Queima, Jesus, queima, meu Deus Vai queimando esta fúndia do inimigo, meu Deus Vai queimando este elefante das trevas, Jesus, querido Eu creio no poder do teu sangue, Pai Eu creio na tua misericórdia, aleluia Oh, glória, sim, 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 sim Poderoso Espírito Santo, vai queimando Jesus, vai queimando, meu Pai Vai queimando toda fúndia do diabo Todo levante, meu Pai Vai queimando, Jesus, pelo poder que há no teu sangue Jesus, vai queimando Jesus, manda fogo, fogo, fogo Lá do alto, meu Pai Vai queimando a maldição, Jesus Vai queimando, meu Deus Vai queimando, meu Pai Senhor, tu és o justo juízo verdadeiro, Deus, meu Pai Diante da tua presença, meu Deus Nada te oculto, Jesus, querido Vai queimando, meu Pai Esta fúndia do inimigo contra mim, meu Deus Vai queimando, meu Pai Vai queimando pelo poder do teu sangue, aleluia Senhor dos exércitos, renova-me, meu Deus Revista-me no poder do teu sangue, meu Pai Senhor dos exércitos, cada dia mais, meu Deus Eu me volto diante da tua presença Para te louvar, meu Pai Pelo ar que eu respiro, pela vida Pela minha misericórdia, meu Pai Eu te louvo, Jesus, querido Por tantas maravilhas, meu Deus Eu te louvo, Tune Enrica Senhor, vai queimando toda a sinusite, Jesus, querido Vai queimando toda a inflamação na cabeça, meu Pai Nos ouvidos, na garganta, no pulmão, no coração, meu Pai Livra, 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 livra Pelo poder do teu sangue Senhor, toca no meu esófago, Jesus No meu estômago, no fígado Na bilis, na vesícula, Senhor No baço, meu Pai Toca no indestino, no rim, na bexiga, Jesus, querido Toca no útero, nas trombas, na próstata Tune Enrica Lama, se reclama Ah, se reclama Tune Enrica Lama, sim, 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 sim Sim, meu Deus Eu creio no poder No teu sangue, meu Pai Ai, derramando esta graça maravilhosa Meu Deus Toca na nossa pele, Jesus, querido Toca, meu Pai Toca no sangue, nos ossos, meu Deus Toca por amor do teu grande nome, meu Pai Ah, reclama Reclama, reclama, se reclama Poderoso e eterno, Deus Meu sinicordia Meu sinicordia Meu sinicordia Meu sinicordia Aleluia Oh, glória, 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 glória Ah, assim me clama Ah, assim me clama Clama Sim, 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 sim Ah, assim me clama Tu Poderoso Espírito de Deus Nós te adoramos, Senhor Nós te damos graças, honras e glórias Meu Deus Em nome de Jesus Não tenho palavras de gratidão, meu Pai Por tantas maravilhas, meu Deus Eu creio no poder do teu sangue, Pai Eu creio no poder do teu sangue, Jesus Eu creio, meu Pai Eu creio Tu me reclama Tu me reclama Tu me reclama Poderoso Espírito Santo Lembra das tuas lindas promessas, Senhor Do teu grande amor Da tua misericórdia, meu Pai Abençoa o homem da lavoura, do sítio, da fazenda Os empresários, Jesus Queridos fazendeiros, meu Pai Lembra do teu grande amor Tu me reclama Tu me reclama Tu me reclama Sirene reclama Ah, se me reclama Tu me reclama Sirene reclama Sirene reclama Poderoso Espírito de Deus Meu zanicórdia Meu zanicórdia Meu zanicórdia Em nome de Jesus Nós te adoramos, Senhor Em nome de Jesus Nós te louvamos, Senhor Em nome de Jesus Eu creio na vitória do alto, meu Pai Ah, reclama Tu me reclama Ah, se me reclama Ah, se me reclama Tu me reclama Sim, 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 sim Poderoso e eterno, Deus Renova nossas bolsas, Senhor Renova tua igreja, Pai Renova os sobreiras, sobreiras Sanos, Daniel E, Senhor Renova tua diretoria Meu Deus Alcança, irmã Irene Miranda Meu Pai Alcança, Senhor Dando ela saúde, força e graça Nesta batalha Alcança, cantora Débora Miranda Meu Pai Pastor Lourival Jesus querido Lembra-te dele No teu reino, meu Pai Os seus filhos A cantora Léia Miranda Senhor Seus filhos, meu Pai Senhor Alcança de uma maneira especial O Davi, filho Daniel, Senhor Eliana Raquel, meu Pai Alcança seus filhos, Senhor Lembra-te deles No teu reino, meu Pai Em nome de Jesus Nós te adoramos, Senhor Em nome de Jesus Nós te damos graças As honras e glórias Pela tua MENZENICÓRDIA Pelo teu Grande Amor Meu Pai Ai de nós Se não fosse a tua MENZENICÓRDIA O inimigo Já teria Nós destruído Meu Pai Mas a tua MENZENICÓRDIA A causa De nós Estarmos em pé A rica Olamatune Rica Olamaciririclama Poderoso Eterno Deus Alcança Meu Pai As almas Perdidas Oprementos Cativos De demônios Meu Pai A rica Olamatune Rica Olamaciririclama Poderoso E Eterno Deus Meu ZENICÓRDIA Ajuda Meu Deus Nós Vencer As lutas As batalhas Vai de encontro Do pastor Marena Da irmã Lenice Meu Pai Lembra Do teu Grande Amor Das suas Famílias Meu Deus Da parentela Jesus Salva As almas Na casa Deles Meu Pai Senhor O pastor Marcos Senhor A sua Querida Esposa Meu Deus Alcança Suas Famílias Senhor O pastor Luiz Rúbio Jesus Querido Guarda Teu filho Irmã Fátima Seus Filhos Meu Pai Os pastores Que clamo Pelo teu Nome Meu Deus Lembra Lembra Do pastor Jesus Milton Meu Deus A sua Esposa Sua Família Meu Pai Lembra Da tua Misericórdia Irmã Ilsa E a sua Família A Regiane Maria Maria José Meu Pai A diretoria Da fundação Reviver Meu Pai Alcança Onde ela estiver Implantada Jesus Querido Alcança A fundação Reviver Meu Deus A Reclama Tune Reclama Sir Reclama A Senhor Jesus Tem Minha Senicórdia Minha Senicórdia Repreenda A fundação Do diabo Levante Senhor Repreenda Essas Bruxas E as Magílias Negras Meu Pai Repreenda Toda obra Maligna Meu Deus Vai Queimando Jesus Queima 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 Todo Laço Do maligno Meu Deus Põe Teus Anjos Acampado Ao nosso Redor Em volta Na nossa Casa Senhor Eu creio No Teu Grande Poder Meu Pai Em nome De Jesus Meu Deus Tem Minha Senicórdia Oh Rica Lama Tune Rica Lama Seniclama Ah Seniclama Tune Rica Lama Seniclama Senhor Vai Queimando Essa Macuma Jesus Vai Queimando Meu Pai Vai Queimando Esse Poder Nas Trevas Jesus Queima 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 Toda Magíria Negra Meu Pai Queima Esta Fúdia Do Diabo Jesus Ai Queimando Meu Pai Livra Livra Dos Laços Meu Deus Dá O Grande Livramento Meu Pai Livra Pela Tua Misericórdia Aleluia Rica 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 Sire Rica Ai Poderoso Espírito De Deus Meu Senicórdia Aleluia Rica 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 Lama Sire Rica Rica Toda Funda No Diabo Jesus Querido Repreenda Pelo Poder No Teu Sangre Agora Rica Lama Tu Me Rica Lama Sire Lama Rica Lama Tu Me Rica Lama Sire Lama Ai Como É Glorioso Meu Deus Levantar Pela Manhã Meu Pai Com Propósito Em Buscar A Tua Face Aleluia Renova 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 Meu Pai Renova Senhor A Tua Obra Na Terra Meu Pai Renova Jesus Querido Traga As Almas Senhor Só Tu Tens Esse Poder Poder Poderoso Espírito Santo Na Verdade Senhor Convença Esta Alma Hoje Para Clamar Pelo Nome Do Pai Pelo Nome Do Filho Pelo Teu Grande Nome Poderoso Espírito Santo Da Verdade Precisamos A Tua Presença Porque Sem A Tua Presença Meu Deus Nós Não Iremos A Lugar Nenhum Meu Pai O Pavor Desta Terra Jesus Querido Tem Tomado Conta Da Humanidade Meu Pai A Insegurança O Medo Meu Deus Arreclama Punir Reclama Ser Reclama Arreclama Punir Reclama Arreclama Ser Reclama Ai Poderoso Espírito De Deus Renova 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 Meu Pai Renova Tua Igreja Aleluia Renova Sobreira 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 Meu Pai Renova Os Anos Daniel Senhor Renova Os Membros Da Tua Igreja Meu Pai Renova Os Diágonos Presbíteros Os Evangelistas Meu Pai Os Pastores Os Missionários Aleluia Reclama Reclama Tunir Reclama Se Reclama Pai O Pastor Osmar Antônio Meu Pai Que me Ligou Do México Ontem Meu Deus Rogando A oração Em prol Do México Meu Pai Lembra Das Almas Mexicana Meu Deus Reclama Tunir Reclama Se Reclama Reclama Tunir Reclama Se Reclama Senhor Abenço Pastor Antônio Meu Pai Que Assume México Ontem Meu Deus Encontro Do México Meu Pai As Almas Mexicanas Jesus Querido Precisa Do Socorro Do Alto Meu Pai Reclama Tunir Reclama Se Reclama Reclama Tunir Reclama Se Reclama Reclama Poderoso E Eterno Deus A Nossa Confiança Meu Pai Não Está Numa Simples Vacina Meu Deus A Nossa Confiança Está 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 Ti Oh Pai Senhor Nós Fizemos A Vacina É Para Cumprir Com A Ordem Senhor Aqui Desta Terra Meu Pai A Obediência Ela 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 Agrada Meu Deus Mas A Nossa Confiança Meu Pai Está No Guarda De Israel Aquele Que Não Dorme Não Tos Que Dese Meu Pai Em Desta Nossa Confiança Arreclama Tu Me Reclama Sim Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Tu Me Reclama Senhor Vai Queimando Agora Pai Toda Barreira Maligna Meu Deus Vai Queimando As Oposições Maligna Meu Pai Senhor Eu Sinto Essa Oposição Para O Povo Não Voltar Para Igreja Meu Pai Eu Sinto Essa Barreira Espiritual Em Nome De Jesus Satanás Pega Tua Bagagem Agora Saia 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 Do Nosso Caminho Agora Pelo Poder Do Sangue No Calvário Pelo Poder Do Sangue De Jesus Satanás Saia 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 Demônio Do Pavor Do Demônio Do Medo Agora Em Nome De Jesus Meu Pai Vai Nos Dando Autoridade Aleluia Reclama Tu Me Reclama Senhor Derrama 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 Pai Autoridade Do Alto Meu Deus Derrama Tua Graça Do Céu Arreclama Tu Me Reclama Sim Arreclama Poderoso Espírito De Deus Renova 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 Meu Pai Renova O Ânimo Dos Obreiros Meu Deus Renova O Ânimo Das Obreiras Meu Pai Renova Reclama Tu Me Reclama Reclama Tu Reclama Reclama Tu Me Reclama Ajuda Nos Senhor Ajuda Nos Ajudar O Nosso Pastor Meu Pai Senhor Ele Sozinho Meu Deus Ele Não Consegue Fazer Tudo Meu Pai Ajuda Nos Ser Fiel Meu Pai Em Cumprir Cuide Meu Deus Ajuda Nos Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Me Reclama Se Reclama Tu Me Reclama Senhor Vai Derramando Agora Meu Pai A Graça Do Teu Espírito Vai Derramando Teu Poder Relevar Vai Derramando A Conção Maravilhosa Aleluia Reclama Tu Me Reclama Queima Esta Força Maligna Meu Pai Ai Queimando Esta Magia Negra Meu Pai Em Em Nome De Jesus Queima 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 Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Tu Me Reclama Senhor Abenção Agora Vai Aqueles Que Estão Em Viagem Meu Deus Aqueles Que estão Meu Pai Em Busca Do Pão De Cada Dia Meu Deus Alcança Os Caminhoneiros Meu Pai Em Altas Estradas Senhor Livra Este Caminhoneiro Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Senhor O Sono É Meu Deus É Coisa Traiçoeira Ele Te Domina Pai Guarda Este Motorista Meu Deus De Dormir Nas Estradas Meu Pai Atrás Do Volante De Um Caminhão Meu Pai Arreclama Se Reclama Arreclama Tu Me Reclama Se Arreclama Senhor Lembra De Nós Meu Pai Lembra Do Teu Grande Amor Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Se Arreclama Poderoso Espírito De Deus Aleluia Deus Misericórdia Meu Pai Em Nome De Jesus Nós Te Adoramos Aleluia Senhor Alcança Agora Meu Pai Os Aviões No Arreclama Tu Me Reclama Se Reclama Arreclama Tu Me Reclama Poderoso E Eterno Deus Vai Derramando A Tua Graça Teu Poder Meu Pai Eu Te Louvo Por Esse Jovem Pai Que O Senhor Acabou De Mandar Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Se Reclama Arreclama Tu Me Reclama Senhor Eu Te Dou Graças Aleluia Em Nome De Jesus Eu Te Louvo Pai Por Mais Um Dia Na Tua Casa Senhor Por Mais Um Dia Meu Pai Em Nome De Jesus Senhor Deus Eu Te Dou Graça Graças Graças Senhor Arreclama Tu Me Reclama Milhões De Vezes Sou Graça Meu Pai Senhor Como Te Agradecer Aleluia Mais Uma Manhã Na Tua Casa Jesus Querido Mais Uma Manhã Na Tua Presença Aleluia Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Se Reclama Senhor Intercendo Agora Pai Pelos Médicos Do Brasil E Do Mundo Meu Pai Pelas Enfermeiras Pelos Enfermeiros Meu Pai Senhor Pela Saúde Meu Deus Eu Intercendo Agora Meu Pai Pela Diretoria Da Tua Igreja Senhor Pela Irmã Irmã Miranda Meu Pai Alcança Tua Filha Meu Deus Dando Ela Saúde Para Tua Glória Senhor Renova 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 A Sforça Da Irmã Irmã Miranda Na Cantora Debra Do Pastor Norival Almeida Senhor Do Pastor Marcos Meu Pai A Sua Esposa Meu Deus O Pastor Marena Senhor Pastor Milton Osmar Antônia Regiane Meu Pai A Irmã Ilza Meu Deus Eu Intercedo Pai Pela Maria José Meu Pai Eu Intercedo Pelo Davi Neto Meu Pai Pelo Davi Filho Pelo Daniel Meu Pai A Cantona Leia Miranda Senhor O Seu Sítio Meu Pai Ele Anda Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Senhor Vem Tercedo Pela Família Miranda Pelos Netos Jesus Querido Alcança A vida Desta Família Agora Arreclama Tu Me Reclama Pela Diretoria Da Fundação Reviver Meu Pai Abençoa Os Asilos Senhor Os Orfanatos As Crentes Meu Pai Abençoa Campanha Meu Pai Ai Abençoando Cada Um De Nós Meu Deus Conceda Vitória Para Pastor Milton Meu Pai A Irmã Lime Seu Cílio Meu Deus Os Irmãos Da Rádio Meu Pai Arreclama Punir Reclama Se Ele Clama Senhor Irmão Edmar E Mamirna Os Cílio Jesus Os Irmãos Do Transmissor Arte Acno Cí Minha Família O Tiacno Davi Meu Pai Lembra Do Teu Grande Amor Aleluia Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Me Reclama Ai Como é lindo Aleluia 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 Oh glória Aleluia Reclama 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 Tu Me Reclama Sim Reclama Tu Me Reclama Ai Poderoso Deus Ai Derrama Nessa Essa Graça Aleluia Derrama 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 Agora Meu Pai A Boção Dobrada No Teu Espírito Aleluia Arreclama Tu Me Reclama Arreclama Me Reclama Senhor A Tua Igreja Precisa Meu Pai A Boção Dobrada Da Tua Graça Pra Sobreviver Nesses Dias Maus Senhor Esses Dias De Lágrima De Luta Meu Pai Esses Dias Senhor De Gemido Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Ai Poderoso E Eterno Deus Lembra Das Tuas Promessas Meu Pai Lembra Que Tá Escrito Na Tua Palavra Que Nós Seremos Mais Que Vencedores Pelo Poder Do Sangue Do Cordeiro Pelo Poder Da Palavra Meu Pai Arreclama Tu Me Reclama Si Ah Si Reclama Tu Me Reclama Arreclama Me Reclama Arreclama Si Reclama Senhor Senhor Eu Eu Creio Eu Creio Pai Que Haverá O Avivamento Meu Deus Esse É O Último Da Terra Meu Pai Eu Creio Jesus Querido Usa Deus Ministro Meu Pai Renova Renova Teu Altar Aleluia Renova Renova Reclama Se Reclama Senhor O Teu Altar Meu Deus Precisa Meu Pai A cada Dia O Renovo Do Teu Fogo Da Tua Presença Nós Precisamos Meu Pai É A Tua Graça Tua Presença Aleluia Reclama Me Reclama Reclama Tu Me Reclama Reclama Me Reclama Pai Nós Temos Contemplado Meu Deus Com Nossos Olhos A Fadiga De Cada Dia O Deus Espero Chora Lágrima Pai Lembra Da Tua Misericórdia Aleluia Misericórdia Misericórdia Meu Pai Misericórdia Meu Deus Assim Como O Senhor Falou Para Moisés Meu Pai Ali No Livro De Êxito Meu Deus Que O Senhor Faria Diferença Meu Pai Quando A Morte Passaria Meu Deus Nenhuma Alma Jesus Querido Nenhum Animal Moraria Teu Pai Pela Praga Da Morte Meu Deus O Senhor Guardou Israel Meu Pai O Senhor Guardou As Almas Meu Pai O Senhor Guardou Os Estrangeiros Meu Pai Arreclama Me Reclama Que Coisa Mais Linda Aleluia Pai Usa Teu Servo Esta Manhã Usa Teu Ministro Meu Pai Faça Diferença Esta Manhã Aleluia Reclama Tu Me Reclama Reclama Me Reclama Reclama Tu Me Reclama Sim Reclama Ai Que Gostoso Meu Deus Renova 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 Meu Pai Renova Tua Igreja Senhor Renova Meu Pai Renova Aleluia Deus Eu Creio Meu Deus Estenda Tuas Mãos Meu Pai Ai Abençoando De Uma Maneira Maravilhosa Meu Deus Lembra Da Tua Misericórdia Meu Pai Em Nome De Jesus Nós Te Adoramos Senhor Nós Te Louvamos Pela Tua Misericórdia Pelo Sangue Derramado No Calvário Pelo Amor Demonstrado Meu Deus Em Nome De Jesus Não Teu Sangue Inocente Jesus Querido Para Perdoar As Nossas Transgressões Meu Deus Perdoai Nossos Pecados Pai Perdoai Perdoai Nossas Injustiças Nossas Misérias Meu Pai Lava Com Teu Sangue A Nossa Mente Lava Com Teu Sangue Nossas Vistas Meu Pai Põe Um Guarda Na Nossa Boca Jesus Querido Repreenda Toda Fúdia Do Inimigo Meu Pai Guarda Nosso Coração Da Malícia Meu Deus Lembra Do Teu Grande Amor Meu Pai Em Nome De Jesus Meu Deus Arricolam Amatun Irricolam Amacir Inclama Poderoso Espírito De Deus Minha Zenicórdia Minha Zenicórdia Minha Zenicórdia Pai Limpa Nosso Interior Meu Deus Limpa Nossas Vestes Manchadas Meu Deus Senhor Livra Nós Das Injustiças Meu Pai Arricolam Amatun Irricolam Amacir Reclama Perdoai Nossas Fraquezas Meu Deus Em Tudo Aquilo Que Que Nós Te Entristecemos Pai Seja Em Palavras Em Obras Senhor Seja No Olhar No Falar Meu Deus Misericórdia 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 Arricolam 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 Amatun Arricolam Amacir Misericlama Pai Nós Temos Oferecer Meu Deus O Nosso Corpo Em Sacrifício Santo E Vivo E Agradável A Ti Ó Pai Aqui Estamos Meu Deus Diante Da Tua Presença Para Te Louvar Pela Chuva Meu Pai Pelo Frio Pelo Calor Pelo Sol Que Brilha Meu Pai Viemos Te Louvar Por Mais Um Dia De Vida Arricolam Amatun Arricolam Amacir Reclama Pelo Ar Que Respiramos Meu Deus Pelo Amor Demonstrado Meu Deus Não Temo Palavras De Gratidão Meu Pai Arricolam Amatun E Arricolam Se Reclama Arricolam Amatun E Arricolam Se Reclama Espírito Espírito De Deus Espírito Santo Na Verdade Vem 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 Poderoso Espírito De Deus Vem Arricolam Se Reclama Vem Interceder Por Nós Diante Do Pai Diante Do Filho Agora Espírito Santo Da Verdade Arricolam Vem Arricolam Senhor naquele vale, na sombra da morte, meu Deus E fazer as pessoas se arrependerem, meu Pai Se converter no mau caminho, só tu poderoso Espírito Santo Tem este poder de ir aonde nós não podemos ir, meu Pai A rica lá nasce e reclama, ai poderoso Deus Estenda as tuas mãos, Senhor, ai a tua palavra me revela, meu Deus Que o Senhor se inclina para ver os moradores da terra, meu Pai Com um único olhar, meu Deus, o Senhor é capaz de alcançar Os quatro cantos da terra, meu Deus Lembra dos leitos na grande Ásia, Senhor Aonde tiver um leito agora, Jesus querido Lembra da tua palavra, meu Deus Lembra do teu grande amor, meu Pai Basta um único olhar, meu Deus, e a morte será repreendida A morte será vencida pelo poder da tua palavra A rica lá nasce e reclama, ai que coisa mais linda, aleluia Alcança a grande Ásia agora, meu Pai Eu intercedo pelas almas, Senhor, no Oriente Médio, Jesus querido Lembra da nação de Judá, meu Pai Lembra da nação de Judá, meu Pai Lembra de Jerusalém, aleluia Ai que coisa mais linda, meu Pai Saber que Senhor Arcanjo Miguel, meu Deus Está com um pé no mar e outro, Senhor Aleluia em Jerusalém, meu Pai Guarda tua nação, Jesus querido Livra, livra, livra a nação Judéia, meu Pai Livra teu povo naquela nação, meu Deus Tem misericórdia de Israel, meu Pai Há uma promessa na tua palavra, meu Deus Que quem ama Jerusalém prosperará, meu Pai A alegria de cada um de nós, meu Deus Reclamar por Jerusalém, meu Pai A cidade santa, Jesus querido Ai que coisa mais linda, aleluia Livra, 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 Pai Livra Israel, meu Pai Livra pela tua grandeza, meu Deus Arricama, se reclama Poderoso Espírito de Deus Estenda tuas mãos sobre a grande Europa, meu Pai Lembra, Senhor, dos nossos irmãos Dos pastores que estão na Europa A tua igreja na Europa, meu Deus Dá um grande livramento pro teu povo, meu Pai Arricama, tu me reclama Arricama, se reclama Espírito Santo da verdade Eu creio no teu poder, meu Pai Eu creio no teu grande amor Na tua misericórdia Arricama, lembra da grande África Jesus querido Estenda tuas mãos sobre a África Arricama, se reclama Poderoso Espírito Santo Poderoso Espírito Santo, aleluia Arricama, se reclama Mas se reclama Ai poderoso Espírito de Deus Eu te amo, Jesus querido Lembra do teu grande amor, meu Pai Sobre a grande África, Jesus Estenda tuas mãos sobre aquela nação, meu Pai Os irmãos e as irmãs, meu Deus Que não canso de mandar mensagem, meu Pai Senhor, vai de encontro deles agora Eu intercedo por cada pastor africano Indiferente de placa Jesus querido Ajuda teus ministros naquele lugar, meu Pai América Central, meu Deus Arricama, se reclama Pai, lembra de América Central, Senhor Já foi um celeiro de missionários, Senhor Hoje a decadência é tão grande, meu Pai Se desearam da verdade, meu Deus Abandonaram a fé, meu Pai Misericórdia, misericórdia, aleluia Arricama, se reclama Arricama, se reclama Poderoso Espírito de Deus Misericórdia, 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 Pai Ai, quem manda a fúria do diabo, Senhor Ai, quem manda o levante do maligno, meu Pai Que quer fechar as portas da igreja, meu Deus Lembra das nossas lágrimas, meu Pai Lembra do grande amor que temos, meu Deus Em fazer o melhor para Ti, meu Pai Arricama, tu me arricama, se reclama Arricama, tu me arricama, se reclama Tu me reclama, se reclama Reclama, se reclama Poderoso Espírito de Deus Poderoso na batalha, meu Pai Poderoso Espírito de Deus Lembra América do Norte, América do Sul, meu Pai Lembra dos continentes, Jesus querido Estenda as tuas mãos, aleluia Para abençoar, para curar, para libertar, meu Pai Arricama, se reclama Ai Poderoso Espírito de Deus Lembra do teu grande amor, meu Pai São Senhor tem esse poder, meu Pai Em convencer um traficante Um assassino, um ladrão, meu Pai Uma prostituta, Jesus querido São Senhor tem esse poder, meu Pai Em libertar o escravo da droga No vício da bebida agólica, meu Pai Nos vícios de jogos, Senhor Liberta a mocidade, Jesus da internet, meu Pai Liberta, 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 meu Pai Da pornografia, meu Deus Liberta essas almas escravizadas, Pai Arricama, se reclama Poderoso Espírito de Deus Misericórdia, 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 Pai Arricama, tu me reclama Queima esta fúria do diabo, Pai Queima esta obra de macumba agora, meu Pai Senhor, quantas famílias destruídas Quantos casamentos, Jesus querido Quantas criancinhas chorando, meu Pai Senhor, lembra da tua misericórdia, aleluia Arricama, se reclama Pai, este lar destruído Pelas obras da bruxaria, meu Pai O marido não consegue ver a mulher, meu Pai Ou a mulher não consegue olhar pro marido Tudo por causa da magia negra, da bruxaria Todas as forças do candomblé, meu Pai Na quimbanda, Jesus vai queimando agora Toda obra maligna, meu Deus Arricama, se reclama Senhor dos exércitos Repreenda esta macumba feita, meu Pai Para destruir esta família, Jesus querido Repreenda pelo poder que há no teu sangue, Pai Arricama, tu me reclama Ah, se reclama, tu me reclama Se reclama Em nome de Jesus, Satanás Nós te ordenamos, é no nome de Jesus agora Saia, 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 saia Saia do meio da famície agora É uma ordem pelo poder do sangue da cruz Pelo poder da palavra agora Toda bruxaria feita, meu Deus Contra minha família, meu Pai Seja despedaçado pelo poder Que há no sangue do Calvário Pelo poder da palavra agora Pelo poder da palavra agora Espírito da morte, da maldição Na inveja em nome de Jesus agora Saia, 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 saia Saia da família do pastor Milton Neves Saia, 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 saia Toda inveja maligna, meu Pai Seja repreendido agora Contra a diretoria da igreja, meu Pai Contra a irmã Irine Miranda, meu Deus A cantora Debra, o pastor Lorival Espírito da morte Espírito na maldição agora Em nome de Jesus Cristo Eu venho contra Ti agora Pela autoridade do sangue do Cordeiro Pela autoridade do sangue do Calvário Em nome de Jesus agora Espírito da morte Saia, 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 saia Saia em nome de Jesus, meu Pai Guarda Teus filhos, meu Deus Dá um grande livramento, Pai Abençoa o pastor Osmar Antônio e a família O pastor Mariana e a família, meu Pai Abençoa o pastor Marcos e a família, Pai Abençoa o pastor Jesus, querido Milton Ai de encontro dele e a família A irmã Ilza e a família, Regiane, Pai A Maria José e a sua família A cantora Leia Miranda, meu Pai Seja repreendido agora, meu Deus Todo levante do maligno Contra a fundação reviver, meu Pai Guarda, Senhor, a diretoria, meu Deus Livra-nos da fúndia do diabo, Pai Em nome de Jesus eu abençoa, meu Pai Aqueles que nós odeiam, meu Deus Aqueles que nós perseguem, meu Pai Misericórdia da alma deles, meu Pai Misericórdia, misericórdia agora Arre, calma, se reclama Senhor dos exércitos, lembra do teu grande amor, meu Pai Abençoa o irmão Edmar, irmã Mirna Senhor e seu filho, presbítero Araújo A irmã Malene, meu Pai Restaura a saúde da tua filha, meu Deus Senhor e pastor Sidney, a cantora Ângela Os seus filhos, meu Deus Eu coloco todos os diáconos, meu Pai Arre, calma, se reclama O diácono e a mina grande, meu Pai No jardim paulista e a sua família São tantos diáconos, meu Pai Seria impossível relatar O nome de cada um, meu Pai Eu entrego os presbíteros Os evangelistas, os pastores, meu Pai Os missionários, teu cuidado, Senhor As obreiras, os obreiras sanas Os daniês, os membros e não membros, Pai Arre, calma, se reclama Senhor, eu entrego o diácono e lhes eu, meu Pai Senhor, esse jovem, meu Deus Ele está orando por um propósito, meu Pai Cumpra o desejo do coração dele Arre, calma, se reclama Eu oro pelos guardas da igreja, meu Pai Os trabalhadores na rádio, meu Deus Lembra-do da vida bem, meu Pai Eu intercedo pelos netos da irmã Eleni, meu Pai Eu intercedo Jesus, querido Por toda a família Miranda, meu Pai Arre, calma, turma, e arre, calma, se reclama Ah, Senhor, lembra da mocidade, Senhor Guardo jovens, criança Os adolescentes da tua obra, meu Pai Os futuros pastores, meu Deus Lembra do teu grande amor, meu Pai Arre, calma, se reclama As irmãs que trabalham na livraria, meu Pai As obreiras que limpam a tua casa, meu Deus Arre, calma, se reclama Queima, 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 queima O espírito da morte que tem ser andado Tantas famílias, meu Pai Quantos lares enlutados Em lágrimas, em gemidos, meu Deus Meu zelicórdia, meu zelicórdia, meu zelicórdia Dos que choram, meu Deus Arre, calma, turma, e arre, calma, se reclama Seca as lágrimas dos que choram, meu Deus Seca as lágrimas, Pai Pela tua infinita, meu zelicórdia Transforma esta angústia, meu Deus Arranca deste peito agora Toda angústia, toda tristeza Segue o Jesus Repreenda, Pai Coloca a unção da alegria A unção da vida, meu Pai Coloca pela tua mensa Elicórdia, aleluia Poderoso e eterno Deus, lembra-se em Jesus Vai queimando, meu Deus Toda fúria, toda universidade Toda obra maligna, meu Pai Repreenda pelo poder do teu sangue Jesus, é no poder do sangue da cruz É no poder do sangue do Calvário Agora, em nome de Jesus Satanás, sangue, sangue, sangue Senhor Jesus, queima, queima, queima Queima, queima, queima Toda fúria, todo levante do maligno Meu Deus Vai queimando pelo poder do teu sangue Agora, Pai Repreenda, Deus Toda opressão maligna, meu Deus Em nome de Jesus Satanás Há poder no sangue da cruz Há poder no sangue de Jesus Meu Deus Há poder no sangue do Calvário Meu Deus Senhor, lembra das almas perdidas meu Deus, lembra do sopramento dos cativos, meu Deus, lembra da tua mensa e licórdia, meu Pai, obrigada pelo teu grande amor, pela tua mensa e licórdia, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.